Você já ouviu falar em imposto do pecado? Então fica nesse vídeo até o final que você vai descobrir. A reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados prevê, além da unificação de tributos, a criação de um imposto seletivo federal sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A ideia é que o imposto do pecado, como é chamado popularmente, desestimule o consumo de itens como bebidas alcoólicas e cigarros. Mas então, como vai funcionar o imposto seletivo? A tributação incidirá sobre a produção, comercialização ou importação dos produtos danosos à saúde ou ao meio ambiente. O imposto vai substituir parte das arrecadações do imposto sobre produtos industrializados. Mas afinal, de onde surgiu essa ideia? A proposta do imposto é baseada no Sintax norte-americano. Nos Estados Unidos, os valores têm variação estadual entre os principais produtos taxados pelo Sintax estão o álcool, produtos derivados de tabaco, doces e combustível. Bebidas alcoólicas e cigarros são citados frequentemente como exemplos de produtos que podem ser taxados de acordo com essa regra. Lista que pode ser estendida para alimentos e bebidas rico em açúcar. Entretanto, o texto da PEC ainda não definiu a seleção de produtos que serão taxados no Brasil. A alíquota será definida em lei complementar. A reforma tributária, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, prevê apenas a criação do imposto do pecado, mas sua reglamentação em detalhes serão decididos por meio de uma nova lei. Só então ficarão definidas as alíquotas a serem cobradas e os bens e serviços que pagarão o tributo. Também não está claro se será uma lista taxativa com todos os produtos considerados nocivos ou se o texto estará aberto à interpretação. Insumos agrícolas que se beneficiam do redutor de 60% da alíquota não poderão ter imposto seletivo. O governo negociará em lei complementar a possibilidade de que o imposto incida sobre agrotóxicos e defensivos. Parte da arrecadação será usada para manter a zona franca de Manaus. Mas afinal, na sua opinião, a taxação mais elevada para esses produtos vai frear o consumo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube para ativar as notificações. É só clicar no sininho e, é claro, compartilhe com seus amigos essa informação. Te espero no próximo vídeo.